A segunda turma do Supremo Tribunal Federal anulou a condenação de André Vargas, ex-vice-presidente da Câmara dos Deputados, condenado a pedido de Sérgio Moro. Na acusação, o Ministério Público alegou que Vargas usaria o cargo para dirigir contratos de publicidade da Caixa e do Ministério da Saúde, em troca de propina das empresas contratantes. Os ministros Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Cássio Nunes Marques votaram pela incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba para julgar o ex-parlamentar. Isso porque a denúncia não teria relação com os fatos relacionados à Petrobras, investigados pela Operação Lava Jato. André Vargas foi vereador de Londrina pelo PT, também deputado estadual e federal, teve o mandato cassado e chegou a ser preso por ordem de Sérgio Moro em 2015, durante a Lava Jato, sendo solto em 2018. Depois da decisão, o processo deve ser retomado do zero na Justiça Federal do Distrito Federal.